Muito bem, nós estamos aqui no bairro do Alto, na Avenida Rotariana, próximo ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos, onde agora há pouco caiu uma árvore na rede elétrica e interrompeu o trânsito aqui na Avenida Rotariana. Ao meu lado, o subsecretário de Defesa Civil, Nascimento. Muito obrigado, Nascimento, por receber a equipe do Jornal O Diário. A gente quer saber essa ocorrência aqui, de repente aconteceu, veio a chuva toda, vento, caiu a árvore e você já pegou aqui na motosserra, já está quase liberando, não é isso? Já liberou, agora só está faltando o pessoal aí da luz, da companhia telefônica, né, resolver para liberar o trânsito, porque já está tranquilo. Agora, nas últimas 24 horas, um volume de água muito grande, muita chuva, né, e aí preocupa, Nascimento? Preocupar sempre preocupa, né, que nós temos muitas áreas de risco, mas está sendo tudo monitorado. Entendeu? A gente instrui o pessoal da NUDEC, né, que são da comunidade, que são capacitados pelo Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil para atuarem, né, nessas emergências. E ele já fez contato com todos os agentes comunitários, todos os líderes comunitários, qualquer situação de risco, a gente estarta para eles, eles levam lá para o ponto de apoio, comunica com a gente, a gente, juntamente com o desenvolvimento social, a gente vai lá e dá o atendimento. Tem ocorrência, alguma ocorrência aconteceu nas últimas 24 horas? Duas ocorrências de muro, uma já era antiga, né, que já, inclusive, já é a segunda vez que a gente vai lá fazer, e uma outra também, um muro de divisória, mas nada que venha preocupar. Desde domingo chovendo bastante, né, Nascimento? Isso preocupa e, com certeza, ficou alerta aí para quem mora em área de risco, né? É, o volume de chuva, cara, em alguns lugares já atingiu o protocolo, mas nada que venha preocupar, alarmar, entendeu? Até porque a tendência agora é diminuir, mas a gente vai continuar monitorando, o nosso centro de monitoramento é 24 horas, né, nós temos aí duas equipes de plantão, 24 horas lá da sede, e qualquer situação anormal a gente já vai no ponto. E a orientação do prefeito Vinícius é que a gente trabalhe com a prevenção junto à comunidade, né, para dar segurança à comunidade. Essa é a preocupação do nosso prefeito. Qualquer ocorrência, qualquer problema, saia da área de risco, procure o pessoal do NUDEC, que o Nascimento já falou, e o telefone... 199. 199, que é muito mais importante. Antes de você ficar fazendo postagem na internet, ligue imediatamente para o 199 e acione a Defesa Civil. Duas equipes de plantão, 24 horas para atender. Vamos é aqui.